Vou mostrar só um versículo, Mateus 17 Olha, cada dia que passa, está ficando levantado Cada dia que passa, o pastor está ficando levantado E o povo está na fé Não está queimando a cor, não, o pessoal está vendo Vamos lá Glória a Deus Deixa o termite chegar, porque é a vez que você está a Deus A gente já viu aí? Mateus, por favor, eu vou ler esse versículo para vocês Mateus 17, Mateus 17, Mateus 17, Mateus 17 E é isso Preparado para viver o melhor livro lá A sua vida econômica e que também, olha Não tem o sábio no livro que ele vence com cacau Ele trabalha, se você quer cacau, quer ver Fala o que não, diz que ele se envolve lá Se embora puder, se baixando, se batido no movimento Ajeitando o movimento, faz tudo De modo é isso Não consegue, mas eu quero ferrar Fala com ele, eu não posso, fala com ele Eu quero que ele possa nem ver aí, isso é o que? Quando ele quer ferrar, é a corola Que a gente pega a corola, a gente pega a corola Amém, pessoal? Fala com ele Não é nem só assim Fala com ele Fala com ele Fala com ele Fala com ele Ele vai para si É um tempo próximo Fala com ele Fala com ele Fala com ele Ele vai embora Para a glória de Deus Todo mundo já chegou Confirma aí, meu Deus Todo mundo já chegou Está confirmado? Todo mundo já ouviu todos Fala com ele Falta aqui A chave E tal, meu Deus Vem aqui Leite e mel Leite e mel aqui na frente Leite e mel Não tem o carro Não vai deixar em casa Só que Deus a chave Foi até que Deus nem lá Foi até que Deus Só que Deus a chave Não Deixou a moto em casa Não vai deixar em casa Parece 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 Não Deus só Agachado Agachado Ela trouxe Ela veio na tela Ela veio com o propósito Ela não veio Só com o dia Ela veio com o propósito Quem vai vir com o propósito Para as coisas Pronto Vai se cumprir No nome de Jesus Continua na fé Já passou Isso